E aí pessoal, Geraldo Carlos Gravações na área, mais um vídeo para vocês Finalzinho de tarde, depois de um dia de trabalho Vou mostrar aqui câmera Mais um dia de trabalho Mostra meu trabalho por favor, não me enrola por favor Olha só, hoje o dia foi puxado, tudo isso para mostrar para vocês Vem para cá Que fruta é essa? Vai, fala Que fruta é essa? Mais uma carambola Essa vai ser a sua Vai cá, espera aí Dá uma detalhe bem gostosa Vamos forçar Vem cá Vem cá Vem cá Mostra como é que está Vou tirar para levar para fazer uma vitamina O pessoal fala que isso aqui faz mal para os rins Eu que Meu vinho já não é lá essa coisa Toda Mas Eu estou aqui Só me deliciando Volta a câmera para mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver só como é que a gente faz Isso aqui a gente foi criado no sítio sem luxo A mão está suja A gente não liga para isso Aqui ó Tirar aqui os vaguinhos Você que mora no sítio já sabe como é que é Pessoal Está de água na boca Não está nem na câmera Não liga viu Agora está ali no vídeo vai dar merda Essa aqui é o seu Beleza Já se passou 2 minutos e 46 segundos É meu amigo A gente está filmando aqui com a GoPro V1-8 Não dá dizer matuto Mas a gente tem um equipamento bom E eu vou encerrar Esse vídeo E agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final Fica com Deus Se inscreva no nosso canal A gente vai fazer mais vídeos aqui na roça Você que gosta de sítio Com certeza vai acompanhar a gente Passa a passo Tchau, tchau Fique com Deus Ó